Bom, vamos concentrar, claro que já sei quem joga, mas a gente pode inventar muita coisa num jogo desse, a equipe vem de três bons resultados, então vamos aguardar o momento do jogo, mas a equipe da minha cabeça, claro que ela já está definida, mas a nossa alegria é que esses jogadores hoje, com exceção do Diguinho, que até os copos também já estão no campo, é um dos jogadores que estão fora, eles estão todos de posição, isso é muito bom. Eu estou sempre com muito delicado a esse, o Flamengo está passando sinceramente, o Flamengo tem um bom resultado, está bem classificado, com tudo o que se fala, tem um grande treinador, para ele sim, o que se fala, que se escreve, ele está sabendo segurar a onda de maneira brilhante, então acho que não tem qualquer tipo de favoritismo, exatamente aquilo que ele falou, está tentando fazer alguma coisa diferente em relação ao jogo, mas também vamos tentar, é mais ou menos, não vejo um momento, num plato, num plato, sei lá, só para quem for, como for, qualquer tipo de favoritismo, o exemplo disso foi agora o último político de momento, o governo fez com a zero, tem equipe titular, e o político é toda suplente, não há favoritismo.